Vamos para a décima primeira rodada de negociação. O tempo é de igualdade e de união. Essa categoria que não se dobra é como pau de berimbau. Entorta, mas não quebra. Somos profissionais vigilantes e amanhã estaremos lá mais uma vez. Faça sol ou faça chuva, nós garantimos isso aos senhores. Não desistiremos dos nossos direitos. Não abriremos mão nem de uma vírgula. Não estamos ali para brincadeira e não nos cansamos e não nos cansaremos jamais. É como diz os nossos companheiros. Tem alguém cansado aí?